Gente, eu encontrei esse filme por acaso, e eu não sei como que eu nunca tinha ouvido falar, que é Retratos de uma Obsessão, de 2002, e a gente tem o ilustre Robbie Williams nesse filme, fazendo um papel super perturbador, como se ele fosse realmente um stalker, e eu fiquei muito chocada, porque eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu já tinha procurado todos os filmes dele, e esse aqui é muito bom, eu gostei bastante. Aqui a gente tem o Seymour, que ele trabalha ali numa loja de revelar fotos, que aqui a gente tá em 2002, então ainda tinha as câmeras que a pessoa levava o filme pra revelar e coisa e tal, e ele é muito solitário, e aquele trabalho é tudo pra ele, ele é muito feliz fazendo aquele trabalho, ele se sente super realizado, e, assim, tipo, é o que ele nasceu pra, sabe, pra fazer. E aí, tá, o filme vai acontecendo, a gente vai vendo ali que ele ama, que ele trabalha, só que tem uma coisa meio sinistra nele, assim, por trás, né? E aí, a gente vê que ele tem, tipo, uma amizade muito grande pra uma família working, working, não sei o nome deles, e aí ele acaba revelando as fotos, e a gente vê, assim, que ele guarda algumas fotos, e aí aquilo começa a pisar, que aí a gente fica pensando, assim, até que ponto esse homem é normal, a gente já sabe que é uma história de stalker por causa do plot, então tem uma coisa bem bizarra aí, e ele é bem perturbador, porque mostra, assim, o lado da pessoa, assim, que parece ser super angelical, super amiga, mas no fim das contas é uma pessoa que não bate nem um pouco bem, só que dá pena no final, sabe, dá muita pena. E me lembrou um pouco o assassino do Olhar no Paraíso, porque o Robin Williams tá meio parecido com ele, assim, e o jeito dele tá parecido também, mas acho, assim, que é uma das melhores atuações do Robin Williams, e isso que é muito difícil, né, de colocar numa categoria, mas eu gostei bastante, vale muito a pena assistir, é uma pérola que tá perdida por aí, né, quem achar, assista, porque realmente é demais, eu gostei muito desse filme.